Eu sou Elisabeth Sintra, mais conhecida como Betinha. Sou Yetemin Betinha de Oxum, da Corte da Planta Milegi, do Pai Jorge de Oxóssi. Sou maestrina do Grupo Cultural Axé Dudu, sou professora da Aliança Capoeira. Também sou integrante do coletivo Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloba. Sou mãe, avó, artivista e produtora cultural. Meu nome é Alisson, Alisson Sintra. Sou conhecido como Bambu, no meio da capoeira, um pouco dentro do esporte. Sou pedagogo, com formação, técnico. Sou professor de capoeira, trabalho com a educação infantil nas escolas com a capoeira. Tento ajudar um pouquinho. Como ela falou, eu sou dentro da casa, eu sou dofono, dofono Alisson de Oxóssi. Bom, o Axé Dudu, ele hoje tem 33 anos. Ele foi criado por um grupo de pessoas negras que não se sentiam representados no carnaval em Brasília. Começa com um grupo percussivo, participando de atividades carnavalescas. E então, daí, depois, começa a introduzir várias outras coisas da cultura negra. Então, várias outras pessoas, que também eram da religiosidade, e que eram do movimento negro da época, e que estavam ligados a tudo da cultura negra, passaram, então, a acompanhar as atividades do Axé Dudu. Comecei no Axé Dudu dançando. Então, eu era muito jovem, de 12 e 13 anos, mas representando o grupo dos Orixás Mileji, que era um grupo de dança afro, porém, que também representava os Orixás. Então, naquela época, eu era uma das dançarinas que participava de várias palestras em escolas, universidades, faculdades, enfim, para poder desmistificar esse entendimento do Orixá, tirar esse lado negativo que as pessoas têm, essa falta de entendimento e de conhecimento. Então, aí surge a oportunidade, então, de oferecermos várias oficinas, porque víamos que havia necessidade de ensinar também às pessoas a percussão, a dança afro, algo que não tinha na época. Várias e várias vezes tiramos do bolso para poder fazer, porque a gente não tinha apoio, não tinha patrocínio, não tinha nada disso, mas a vontade de realizar e de fazer com que o povo estivesse inserido, a comunidade toda estivesse inserida, era importante. Não é fácil, como eu falei, poder quebrar o paradigma da religiosidade, porque é difícil, as pessoas temem aquilo que não conhecem. Então, a gente tenta fazer essa alusão. No mês de novembro, por exemplo, todo mundo quer saber sobre a religiosidade, todo mundo quer saber sobre a cultura negra, porque, ah, 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, e a gente tenta fazer isso durante todo o ano, com as palestras, oficinas. Nós damos aulas de capoeira gratuitas, para poder a comunidade entender que não só a parte de religião, ela tem uma ligação, sim, com a capoeira, mas ela também tem a parte cultural, ela é um instrumento da cultura brasileira, foi criada por nós, brasileiros, né, os escravos, por uns daqui dentro do Brasil, não existia fora. Então, a gente tenta aproveitar esse espaço e poder transmitir isso para eles, eles poder ter esse conhecimento. Não é fácil, porque entenderem que a religião não é mal, que quem é mal é a pessoa, o ser humano, infelizmente, independente de crença, mas eles possam entender que a religião, ela tem o seu lado positivo, ela está aqui para poder abrigar, tanto que nós fazíamos aqui a entrega de sopa, cestas básicas, igual foram entregues inúmeras aqui pela casa, poder agregar, trazer com que as pessoas possam se sentir confortáveis. A nossa ideia foi, da oficina de vestimenta afro, de culinária, adereços, né, adereços afro que nós dizemos, pulseira, colar, brinco, turbantes, enfim, vários outros adereços que têm a ver com a comunidade afro, não só religiosa, afro-religiosa também, mas com toda a comunidade negra. Aqui no Corro do Sol, 90% das pessoas é uma comunidade negra. Essa coisa de falar do novembro, não tem como ninguém desligar a gente. Chega novembro, chove, todo final de semana tem uma atividade. Mas a gente quis mostrar que não é só novembro. O negro existe e está na luta todos os dias, de janeiro a janeiro. Nós, da religião de matriz africana, nós aprendemos e ensinamos muito pela oralidade. É o tempo inteiro a gente aprendendo através das histórias dos itãs, que são as lendas, né, o tempo inteiro a gente aprendendo através dos cantos. Tem vários cantos, né, que inclusive pessoas cantam aí, que está no meio do samba, está no meio do pagode, está no meio do axé. Muita gente canta sem entendimento o porquê, o que está falando, né. Então, as oficinas culturais trazem um pouco disso. Na dança afro, vai aprender o passo. O que passo significa esse? Na percussão, vai aprender o ritmo e reproduzir, mas com entendimento. O que ritmo é esse? O que ele significa? O que está por trás disso? Esse é de qual orixá? Porque os ritmos afro, ele tem uma ligação, ele tem um porquê. Ele não foi criado do nada, né. Então, dentro das atividades culturais, das oficinas que nós oferecemos, é mais pra isso, né. E a gente tem uma troca também, porque a gente aprende muito com o outro, né. É o tempo inteiro a gente aprendendo. A gente está numa comunidade onde a maioria é evangélico, né. Então, a gente, de alguma forma, também tem que respeitar esse lado, desde que nos respeitem também. E a gente vai trocando, né. E trazer a comunidade dessa forma que eu disse, né. Respeitando e nos respeitando também. Com várias atividades que acontecem durante o longo do ano. Por muitos anos, também, a gente teve muita dificuldade. Não vou mentir, porque a gente encontrar com diretores, né, administradores de cidades, satélites, de que, por opção religiosa, não aceitarem o trabalho. Então, assim, a gente quer esclarecer, quebrar esse paradigma de que aqui não é o mal. Não queremos transformá-los em religiosos de matriz africana. Jamais. Não é essa a nossa, nossa, nosso desejo, nosso ímpeto. E sim, explicar pra eles. Na escola do CF32, aqui, eles têm um trabalho em que eles pegam o mês de novembro totalmente voltado pra poder mostrar pras crianças. Eles fazem desfiles pra poder dar beleza negra. É uma das coisas muito importantes pra que eles se sintam valorizados. Eu quero muito uma cidade com mais respeito, com menos discriminação, com menos racismo, com menos preconceito. Uma cidade que respeita todos e todas. E essa é uma cidade que, assim, eu tenho um sonho de um dia conseguir ver. Porque, né, na verdade, é um trabalho duro, uma luta diária de todos os dias, né? A gente espera que o que estamos plantando agora chegue além, mas com mais entendimento de todos, né? Através do que a gente tá plantando aqui agora. O que os nossos plantaram lá atrás, que a gente tá fazendo aqui. Porque se eu faço isso hoje, é porque lá atrás eu tive pessoas, meus ancestrais, que tiveram esse pique de luta, essa condução pra que a gente chegasse aqui hoje. E isso a gente não pode esquecer. E eu quero muito que chegue no nosso legado, que a gente tem um grupo que se chama Frutos do Axé. O Axé Dudu é um grupo cultural. Dentro do grupo cultural Axé Dudu tem vários grupos, né? Sub-grupos, vamos dizer assim. A Mona Dudu, que são só mulheres. O Frutos do Axé, que são só crianças. Então, o Axé Dudu é um todo, né? Todo esse grupo é sub-grupos juntos, né? Mona Dudu, Frutos do Axé, grupo de dança áfaro, grupo de percussão. Todas as professoras, enfim, que ensinam a vestimenta, que ensinam a culinária, o adereço. Então, o grupo cultural é todo esse sub-grupo que tá dentro dele. Então, o Frutos do Axé é o legado que a gente tá deixando com um amanhã mais feliz, mais leve, um amanhã mais respeitoso com todos. Pensando em que é importante realmente divulgar, preservar, difundir toda a cultura afro-brasileira, seja no seu canto, no ritmo, na dança, na história. Então, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar inserida junto com todos esses outros territórios nesse projeto do deputado Fábio Félix. Fábio 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 Fáb